Vem quietinha aí, vai. Já tá filmando, ó? Já, já tá filmando. Pra mim aqui, ó. Tá pegando. Vai, todo mundo aí já? Já. Quero ver, não vou olhar não, só a câmera. Meia volta, vou ver, viu aqui, ó. Meia volta, ó. Vou ver. Tem gente que tá fazendo rápido demais. Agora, direita. Direita, vou ver. Tem menina que tá errando. Olha aí, ó. Presta atenção. Vira aí, pra cá, ó. Olha o pessoal como é que eles estão, vai. Você errou, conserta rápido, tá bom? Tá. Não vou fazer com vocês, agora é só vocês. Meia volta, vou ver. Bora, é pra fazer com coragem. Aqui é a unidade... Mamure, é Mamure? E a unidade... Anquite. Anquite. Unidade Matrichan e unidade Onça, tá? Em Apurinã. Atenção. Direita. Vou ver. Direita, gente, ó. Levanta o braço. Esse aqui é meu braço direito. Esse aqui é meu braço esquerdo. Vamos lá treinar? Vamos lá. Vamos lá. Já pensa, ó. Comigo aqui, ó. Vai. Todo mundo comigo. Direita. Levanta o braço aqui, vai. Direita, direita, direita. Vou ver. Ó, é aqui, esse lado, entendeu? Vamos de novo. Esquerda. Ó, outro braço. Vou ver. Entendeu? Sim ou não? Sim. Será mesmo? Agora sim levantar o braço. Só vocês, vai. Esquerda. Vou ver. É só no vou ver, Lucas. Você está virando rápido demais. Você já está virando. Eu falo esquerdo, já está assim, tá? Calma. Se segura. Direita. Vou ver. Driele, Driele. Vamos lá, meu. Só vamos sair daqui quando a Driele acertar agora. Bora. Esquerda. Qual é a esquerda? Ah, já sei. Entendeu? Esquerda. Vou ver. Isso. Isso. Agora, para finalizar. Meia volta. Vou ver. Agora faz um pouco mais rápido. Espera aí, ó. Meia volta. Vou ver. Vocês vão fazer rápido, tá? Quando falar o vídeo, vou ver, vocês já fazem. Só vocês. Vem firme aqui. Bora. Todo mundo assim. Isso. Já prepara o pé, ó. Meia volta é por esse lado. É pelo lado esquerdo, né? Meia volta. Vou ver. Isso. Entendeu? Clube Apurinã. Atenção. Clube Apurinã. Direita. Frente para a direita. Rá. Calma. Ixi. Tem que ir para a direita de novo, viu? Frente para a direita. Rá. Rá. E aí. Preste atenção ali, ó. Fica com a festa rápido, Rony. Preste atenção. Tem que estar aqui agora, Rony. Céu. Tá bom? Agora, pela esquerda. Qual é a esquerda de você? Esse aqui, né? Tem. Vamos lá. Frente para a direita. Guarda. Céu. Não. Tá feio. Tá horrível. Tá horrível. Primeiro e com o outro. Quer fazer que nem um pião. Quando é para acertar, não acerta. Bora lá. Aqui, ó. Bora. Sem se mexer. Vocês vão gritar todo mundo comigo. Vem baixinho agora. Céu. Vó. Vai. Todo mundo. Três e. Céu. 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 Frente para a retaguarda. Primeiro eu pulo, depois eu grita a céu. Bora fazer assim para ver se melhora? Céu. Céu. Quando você bater no chão, o pé aí tu grita. Céu. Céu. Pode ser? Então, bora treinar. Frente para a retaguarda. Céu. Céu. Será que ficou melhor? Bora ver. Não fizeram. Não gritaram. Não vi ninguém gritar. Céu. Céu. Tá bom? Por esse lado aqui, ó, que vocês vão dobrar. Por esse lado aqui vocês vão dobrar. Céu. Por esse lado aqui vocês vão dobrar, tá bom? Então bora lá, presta aqui para mim, vai. Frente para a retaguarda. Cerva! E as meninas, por que estão dormindo aí? Bora meninas, bora de novo. Olha para mim aqui, concentra comigo aqui. Bora comigo aqui. Frente para a retaguarda. Cerva! Meu amigo, vocês têm que treinar. Treina, treina, treina. Tá bom? Vamos lá. Sentido! Não deu muito certo.